O vídeo de hoje é para as mamães. As minhas filhas já estão grandinhas, gente, eu tô com duas filhas adolescentes, mas eu recebo muito direct de mães de filhos pequenos e que estão buscando no digital, assim, uma alternativa pra elas terem uma vida profissional, continuarem produtivas sem precisar largar um trabalho, uma carreira e estarem, ao mesmo tempo, mais flexíveis, mais perto dos filhos acompanhando crescer, etc. Eu quero falar pra vocês que, na primeira infância das minhas filhas, não existia todo esse movimento digital e eu tava trabalhando, gente, numa correria, tava, assim, no auge da minha carreira, tava com cargos legais e tudo e foi duro, assim, foi bem difícil e eu não queria, nem cogitava largar o que eu fazia porque eu acho que eu não seria mesmo feliz, não seria completa, eu precisava preencher esses meus dois lados. Então, eu tive que dar meus pulos, me virei, tinha ajuda, mas eu fiquei muito ausente. E aí, quando eu comecei a caminhar pra transição de carreira e, aos 36 anos, já bateu aquela bad de querer empreender pra ser mais dona do meu tempo e tudo, nessa época, eu já calculava, assim, minhas filhas agora estão com 5 anos e 7 anos, elas estavam na época. Se eu começar hoje, né, antes, a construir um negócio que eu consiga viver do digital, quando elas estiverem naquela segunda fase braba, que é a adolescência, eu vou ter condição de estar mais por perto. Então, eu não consegui na primeira infância tanto, apesar de que eu nunca faltei nada na escola, né, sempre me dediquei como mãe, fui uma ótima mãe, não sinto culpa, gente, realmente não vivo muito de culpa, não me arrependo de nada. Claro, a gente sempre queria ter feito coisas de forma diferente, mas a gente fez o melhor que a gente pôde com os recursos que a gente tinha e tal. Mas eu tive essa consciência de olhar lá na frente e falar, eu tenho que começar agora, eu tenho que começar a construir uma coisa agora pra na adolescência eu estar mais perto delas. E dito e feito, hoje a gente mora aqui em Portugal, uma acabou de fazer 16 anos, a outra tem 14. Apesar de eu ainda trabalhar muito, gente, é outra vida, é outra qualidade de vida, eu trabalho num escritório, num co-work, há muito poucos passos da minha casa. Se precisa levar de carro, às vezes eu vou pra lá e pra cá, apesar de que meu marido ajuda muito, tá sempre aqui. E eu estou mais perto, eu estou mais próxima e continuo trabalhando, trabalhando de casa. Canso de atender, às vezes, um cliente fora de hora, da minha sala, só pra estar em casa. Tem dia que eu não tenho saco de ir pro escritório, fico no meu home office. O fato é que eu estou mais perto delas. E aí, o que eu queria falar pra vocês? Sim, é uma alternativa muito boa, viável, pra quem tá com esse dilema, com essa dor de ah, meus filhos estão muito pequenos, eu quero trabalhar mais perto deles. Hoje em dia tem essa possibilidade, você tem que se apropriar, tomar posse, buscar conhecimento, construir sua presença digital, construir seu nome, construir sua marca. Hoje em dia tem tanta coisa que a gente pode fazer de casa, tanto negócio que a gente pode gerir à distância, quanto mais gente, depois de pandemia, home office, tudo, só que muitas mulheres ainda não estão conseguindo, nem sequer, nem mesmo com os filhos pequenos, dentro de casa, retomar uma vida profissional. E aí eu vou falar pra vocês de uma mentoria que a gente teve recentemente lá no meu curso, de marca pessoal, com uma das especialistas convidadas, que é a Fabiana Scaranzi, que é especialista em mulheres, com comportamento feminino, e aí ela falou de passos pra você ter mais autoconfiança e um dos passos que ela trouxe, que eu me lembro que marcou e algumas pessoas se identificaram na hora, foi a questão de fechar o gap da maternidade. Tem gente que não consegue sair, né, desse momento de só se dedicar aos filhos quando eles estão muito pequenininhos, sentem muita culpa, muito isso, muito aquilo. E olha, o que eu quero fazer pra você aqui hoje é um convite a experimentar um modelo novo de vida, porque você não precisa sair de perto. Você pode ver seus filhos crescerem, você pode organizar a sua rotina melhor e você não precisa abrir mão de um trabalho, né? Existiu um tempo que a gente falava, não se pode ter tudo. Essa é uma das crenças limitantes que a gente põe na cabeça de uma geração inteira. Não se pode ter tudo. Hoje em dia eu te desafio a pensar, por que você não pode ter tudo? Por que você não pode ter os dois? Por que você não pode ser super realizada, ganhar dinheiro, usar o seu Instagram pra isso, usar a sua presença digital, construir a sua marca, construir um nome naquilo que você faz, eventualmente até virar uma mentora, uma consultora, fazer cursos na internet, tudo isso, ou abrir um outro negócio e tá tudo bem, tem tantos modelos de negócios digitais hoje, por que você não pode ter isso e continuar sendo uma boa mãe? Tem que pensar sobre fechar o gap da maternidade, tá bom? Então, a tarefa de hoje vai ser muito reflexiva, você que tá passando por esse problema, pensar sobre isso e se dar uma chance. Um beijo, a gente se vê amanhã.